Vou me aposentar com 25 anos de idade, vou me aposentar, tipo, parar de show, parar de tudo. Porque eu já tô, tipo, sete anos na caminhada, já tô ficando cansado, rapaz. Então, tipo, vou ficar mais uns aninhos, depois eu vou ficar no cachê, tá? Igual o cachê, tá? Eu vou ficar no cachê, tá? Eu vou ficar no cachê.